A responsabilidade da Secretaria da Comunicação na Agenda Estratégica do Governo do Estado de Ações para a Sociedade está em debate nesta quinta-feira. No multipalco do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, jornalistas da Secretaria de Comunicação, a SECOM, e assessores de imprensa de todas as secretarias e órgãos do governo participam do Pensar Com, o primeiro encontro de comunicação. A estratégia é o primeiro ponto que depois cai na comunicação, conversa para dentro, mas depois cai na comunicação para a divulgação das linhas estratégicas. Então, decidimos começar por esse assunto justamente por isso. Eu costumo sempre dizer que não tem na comunicação, quem disser que comunicação, uma equipe ou outra caminha sozinho, já começou errado. A comunicação, ela é completamente alinhada. Profissionais de imprensa dos veículos de comunicação da capital e do interior do estado e formadores de opinião foram convidados, fizeram críticas, elogios e apresentaram sugestões. Parabenizo a secretária Tânia, não só pela iniciativa, mas pelo fato de ter se integrado, anotado e garantir que vai transmitir aos secretários que têm o dever de, em nome do governo, prestar contas à sociedade. O alinhamento e a integração do trabalho da imprensa do governo foram destacados como fundamentais para que as ações da agenda estratégica tenham a compreensão da população. O que eu sonho é poder terminar esse período sem que haja necessidade de autorias, de quem que assinou, quem que fez, quem que entregou. Acho que todos nós entendemos que o estado chegou num ponto em que cada um tem que fazer a sua parte e, puxa, a parte de vocês é, eu diria, quase... É mais importante do que a do governador, no final das contas. A gente toma as iniciativas, mas se o deputado não vota, se a imprensa, de alguma maneira, conduzir a discussão para o outro lado, nós perdemos essa oportunidade.